E hoje, desse vídeo, o Junior Souza ali trabalhando, Gabizeira aqui, Poncã aqui, porque eu pedi pra comprar Poncã, que eu queria Poncã, a gente vai pra mais uma sessão com ele, que tá chegando aqui, ó. Agora vai. É só pra você imaginar o que te espera por hoje. Então já fala o que eu sou, porque eu tenho sonho de ser professor, mas agradeço o Hotmart. E aí eu vou dizer que eu tô feliz por dois motivos. E aí eu vou dizer, ah, desde muito pequeno eu tive o sonho de ser professor. E o segundo motivo é que, como toda boa criança, eu tinha o sonho de ter superpoderes. E aqui, ela viu que ficou bom. E aqui eu posso exercer os meus superpoderes de palestrante. Como assim, velho? Superpoderes de palestrante. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Alguém aqui viu a palestra do Mairo no FAI do ano passado? Do Mairo Vergara no ano passado? Aí a galera vai me perguntar, bom, eu vou dizer, esse é o meu poder de palestrante. Pode ser, não pode? Pode. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando você falar, alguém aqui não sei o quê, você nem precisa dizer, levanta, bom, pra eu saber. Você pode dizer, bom, você fez agora. Alguém aqui. E aí na hora que você levanta, bom. E aí ela vai me ligar e vai, tá, entendi. Então tá. Então a sala tá cheia. Tá. Eu tenho que falar alto como se fosse, tipo... Não, você tem que falar normal, porque você vai estar com o microfone. Tá. Você tem que falar normalzinho. Mas nem quando eu vou dar um bom dia eu não tenho que dar uma coisa aqui. Tá, entendi. Igual você faz live. Tá. Porque eu sei que quando você vai falar, você põe muita energia. Vai, entendi. E aí, bom dia, bom dia, bom dia. Caralho, que público foda. Eu já vou pedir desculpa. Eu sei que tem uma galera que não gosta dos palavrões, mas sim. Não tem o que fazer. Eles vão sair, é mais natural do que eu. E eu preciso que vocês imaginem... Meu Deus, meu Deus, o que aconteceu? Será? Eu preciso que vocês imaginem um pi na hora que eu falo os palavrões. E é o seguinte, moçada, eu tô assim, ó, muito, mas muito, muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês por dois motivos. O primeiro motivo é porque desde muito pequenininho eu tinha o sonho de ser professor e passar o meu conhecimento pros outros, ensinar as pessoas aquilo que eu sei. Então eu quero agradecer assim, do fundo do meu coração, o Hotmart, por ter me dado essa oportunidade de vir aqui e falar com vocês. E o segundo motivo é porque também desde muito, muito pequenininho, eu tinha, como toda boa criança, eu tinha aquele sonho de ter superpoderes. E hoje, aqui no palco, eu tenho os meus superpoderes, que são os superpoderes de palestrante. Superpoderes de palestrante? Calma que eu já vou mostrar pra vocês. Alguém aqui tava na palestra do ano passado do FAE, do Maíro? Tá bom, óbvio? Tá, beleza. Tava na palestra do Maíro? Então, ano passado o Maíro começou a palestra dele falando que o Hotmart demorou cinco anos pra convencer ele de estar aqui no palco. E comigo foi igual, só que ao contrário. Eles não precisaram nem de cinco minutos pra me convencer a vir aqui. Eu tava assim, ó, facinho na balada, querendo palestra no Hotmart e vir aqui destruir nesse palco. E eu sei que agora deve ter uma galera se perguntando, não, não, mas quem que é esse barbudinho? E aí o outro cuticou do lado e falou, ah, é o irmão do Maíro Vergara. E sim, eu sou o irmão do Maíro Vergara. Só que eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô virando o jogo aqui. Porque antes eu era conhecido como Pedro Sobral, o irmão do Maíro Vergara. E agora o Maíro Vergara, que tá ficando conhecido como o irmão do Pedro Sobral. Afinal de contas, só eu que tô no palco e ele que tá ali me assistindo dessa vez. E sim, e sim, eu pedi a autorização do Maíro pra fazer essa piada, porque eu não sei se vocês estão sabendo, além de ser irmão do Maíro Vergara, eu também faço o tráfego do Maíro Vergara. Peraí, Pedro. Tráfego? O que é esse negócio de tráfego? Tráfego é a habilidade de fazer os anúncios. Muitos de vocês já devem ter visto os anúncios do Maíro no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube. Eu sou a pessoa responsável por fazer os anúncios do Maíro e responsável por fazer os anúncios de todas essas pessoas aqui. E o mais engraçado de mostrar pra galera, todo mundo pra quem eu trabalho, os tráfegos que eu faço, é ver a cara das pessoas quando eu conto pra elas que eu tenho 23 anos e nasci em 1995. E eu sei o que vocês estão pensando agora. Ih, muito novinho, tá acabado. Não viu o Roberto Bajo. Mamonas assassinas, nem sabe quem que é. Os gremlins? Sim, pior ainda. Hum, novinho, mas bonitinho. Eu sei, tá tudo isso passando na cabeça de vocês agora. Só que o mais importante pra vocês saberem, além de saberem habilidade, 23 anos, que eu nasci em 1995, é que eu tô há 4 anos trabalhando exclusivamente com gestão de tráfego. E nesses últimos 4 anos eu já gerenciei mais de 80 milhões de reais. Já fiz resultados como 5 lançamentos que faturaram mais de 10 milhões, dezenas de lançamentos que faturaram mais de 1 milhão de reais. Então eu acumulei vários resultados expressivos ao longo dessa jornada. E depois de acumular tantos resultados expressivos e tanta experiência, eu vim aqui compartilhar hoje com vocês. Tá? Então o que eu vou falar pra vocês aqui hoje? Hoje eu vim contar pra vocês quais são as 5 estratégias do tráfego nível Jedi. Mas antes de eu entrar nas estratégias, explicar pra vocês quais são as estratégias do tráfego nível Jedi, a gente precisa fazer um alinhamento. que todo mundo que tá na minha comunidade, ou já viu alguma aula minha, já viu fazendo. Falando nisso, tem subidos comunidade sobral por aí? Sim. Então, de Jedi pra Jedi, eu quero te convidar pra aprender a nossa primeira estratégia, que é Vem que o Trabalho é Infinito. E pra te explicar o Vem que o Trabalho é Infinito, eu preciso te contar uma história antes, que a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo pra te contar ela. Quando eu era pequena, eu era uma criança assim, será que? Tá, vamos fazer um falso. Falso. A gente entrou no conteúdo, tá? E introdução, muito boa. Tá. Gente, o gol que a gente tinha falado, quando anda, tá olhando pro público, não tá virando de costas. Eu fico, eu fico, tem um vincioso a ficar só te olhando. Não, tá tudo bem. Depois a gente vai testar com a plateia também. Pode é que eu fujo, né, Gabi, um em cada canto. Com certeza, a gente já vai ter vontade de peça. Tá. Tá um mundo aqui que meu telefone colocou. Que eu ia falar, isso aqui, muito bom. Tem alguma, depois a gente vai ajustar os detalhes, tá? A gente vai refinar no final. Agora uma coisa que eu já vou te ensinar agora pra você usar na palestra é o seguinte. O cérebro humano, ele organiza passado e presente em direita e esquerda. Só que quando você tá falando diante de um público, a sua mão direita é a mão esquerda deles. Então o passado tá aqui. Tá. E o futuro tá lá. Tá, entendi. Então quando você fala assim, olha, o meu sonho quando eu era criança, eu disse era criança aqui. Tá. E aí, não sei o que, mas ó, tá sim, o Hotmart me chamou e eu disse sim. Mas tinha um outro sonho que eu tinha também quando eu era criança. Tá, entendi. Tá, então aqui tá o passado. Porque quando você fala assim, aí a primeira estratégia é pá, mas pra te contar isso eu preciso voltar no passado. Tá, entendi. Tá? Você lembra a palestra do Mairo? Tá. E ele faz isso? Isso é muito, muito lindo. É. Muitas esquemas secretas. É, deu pela hora, na verdade. Então você vai voltar pra cá. Tá. E outra coisa, quando você não for andar estrategicamente, você não vai dançar. Como assim dançar? Porque você fica dançando. Você tá aqui, ó, aí você vem pra cá, aí você volta pra cá. Eu fico mais paradinho. Ou você tá parado dando ênfase. Ah. Porque é bom, inclusive, pra filmagem, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar o meu trecho aqui. O Mairo. Ah, tá. E aí, não sei o que lá. E o Mairo, o Hotmart teve, parei, cinco anos pra... Agora eu andei um pouquinho. Facinho e pegou na balada. Tô parado. Tá. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão prestando atenção em você. Você fica movimentando em palco grande, a câmera fica confusa, a imagem não fica boa. É diferente de palco pequeno. Tá. Então a gente vai fazer esse uso de espaço. Quando você for andar estrategicamente, você vai andar estrategicamente. Tá. Se não, tudo bem, você vai parar. Por isso que a gente vai treinar lá também. Tá. Mas você vai parar. Você descobriu onde vai ser a projeção? Eu esqueci de perguntar. Tá. Então vamos contar que vai ser igual do ano passado. Você tem quatro paradas. Ou se não, três. Tá? Então a gente tem a parada pra esse canto do qual o puxão é marcado. Eu vou te mostrar lá no dia. Ou a gente tem uma parada aqui, que não é o meio. Imagina que o telão tá aqui. E aí você vem e para aqui, que seria o outro meio. Tá, são dois meios. Entendi. E aí você para aqui. Ah, não! O telão é aqui. Aí tem três paradas. Aí tem três paradas. Aqui. Bem no meio, que é a parada que a gente vai trevasar. E a da outra, do lado do passar. Tá, beleza. Ah, que eu vou chamar de passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Tá bom? Então vamos entrar na primeira estratégia. E a partir de agora, você usa o espelhamento no gesto. Para passado e para futuro. E no espaço. Eu fiz o gancho em casa, eu tinha ficado bom, mas é que eu tava na ansiedade e não consegui fazer. Porra, o Maio falou uma coisa que é muito verdade. Senão você vai chegar uma hora, você não tem umas paradas que você para e pensa. Nossa, eu já tô no finalzinho. Eu nem acredito. Tá vendo? Então tá. Let's go. Então a primeira estratégia, eu fico precisando de pilar, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Mas se você falar pilar, ninguém vai falar, ó, ele disse estratégia. Ó, agora ele disse pilar. Tá, entendi. Então a primeira estratégia é o bem que eu trabalho é infinito. Só que para eu te explicar o bem que eu trabalho é infinito, a gente tem que voltar um pouquinho no passado. Pode usar bastante, tá? Nessa hora você pode vir para cá. Tá, entendi. Eu passei andando para o passado. A gente tem que voltar um pouquinho no passado. Quando eu era criança, eu reencontrei o Maio num encontro familiar. E aí a gente chega num momento decisivo da jornada da minha vida. Só que para a gente seguir em frente aqui, eu quero fazer um quiz com vocês. Eu falo assim, eu quero fazer um quiz com vocês. Tá. Eu quero fazer um quiz com vocês. Eu e o Maio, a gente se reencontrou nesse encontro familiar. E eu quero que vocês me digam como que foi esse encontro familiar. Aí eu vou liberando uma opção de cada vez, né? Opção A, o interro da minha avó. Opção B, o aniversário do meu cachorro. Opção C, casamento da minha mãe. Opção D, a minha formatura. Quem acha que é a opção A? Quem acha que é a opção B? Opção C? Opção D? Quem voltou na opção C e levantou a mão de novo? Aí é só, é assim mesmo. É, na hora que você perguntou quem é que acha que é, É, na hora que você gostou, bom seria a gente... Tu, qual é o teu nome? Ah, José. José? Depois que acabar a palestra, passa lá atrás que eu vou te dar um kit subido que você acertou a resposta. Palmas pro José. Estava perdendo pro garçom. Aí você pode fazer uma aplausse, falar, não sei se você já foi a alguma festa que o garçom virou muito seu brother. E aí a sua história deixa de ser sua. E começa a ser deles, tá? Beleza. Não sei se eu... Muito bom. Mas eu tô, tipo, muito uma coruja, assim. Eu tava assistindo a apresentação do filho na minha escola, assim. Muito, muito bom. Um detalhe de dois milímetros. A linha, na frente da linha do cagaço, tá o seu sonho. Não atrás. Eu falei atrás? É. Ah, beleza. Tá na frente. Só isso, tá ali. O gesto, já parou de dançar. A latinha da linha do cagaço. Uma risca, você ficar agachado, maravilhoso, porque na hora o público olha pra você, pra onde você tá direcionando e risca junto com você. Tá lindo. Ah, legal. Pode ser. Tá, beleza. Pra falar bem a verdade, eu gostei desse final. Vem que o trabalho é infinito. A gente podia pôr uma música. Uma música? É. A gente entendeu? Vai dar uma... Porque a galera vai bater calma. Você já escolheu a música? De entrada? É. Já? Qual é? Põe aí. Dun, dun. Tá, beleza. Vai ficar legal. Vai ficar massa. Tá, beleza. E aí, olha, eu volto no brinco de trabalho infinito ou ciba, gente. Como se já tivesse passado. Parecia estupidez lá pro Daniel San, no filme. Mas mal sabia o Daniel San que naquela hora ele tava aprendendo Karate. E mal sabia eu que naquela hora eu tava aprendendo Tráfego. O senhor, o mestre dos magos do tráfego? O mestre dos magos do tráfego? Não. Dica um pouquinho. Dica um pouquinho. Tá, entendi. É aquela pessoa que tá sempre testando, sempre experimentando a todo momento. E vocês precisam ser os cientistas malucos dos negócios de vocês. Então, quando você tiver aí, você também olha pra quem tá aqui. Eu tô uma panorama. Isso. E você pode buscar bem o olhar das pessoas, inclusive lá em cima. E vamos buscar não falar vocês, mas falar você. Você. Tá, beleza. Eu quero eu ser impactado. Tá, beleza. E a primeira consultoria de tráfego que eu fiz foi com um cara chamado Érico Rocha. Quando eu fiz a consultoria com Érico, eu descobri que, um, o meu tráfego era muito bom. E dois, que eu podia aprender com os experimentos feitos pelos outros. E esse foi um dos maiores ensaios de tráfego que eu tive até hoje. E vocês acham que nessa hora eu tava super feliz, minha vida dava mil maravilhas? Não, não tava. Por quê? Porque mesmo ganhando 50 mil reais por mês, nesse momento eu tava sofrendo de uma coisa que eu chamo a anóia do contrato. E o que é a anóia do contrato, Pedro? Eu passava todos os dias com medo de perder esse contrato. Que era uma coisa muito valiosa pra mim. E eu sabia que a qualquer momento ele podia ir embora. Porque a pessoa pra quem eu trabalhava era muito inconstante. Tinha antes que ele investia dois milhões, tinha antes que ele não investia nada. E ficava nesse vai e vem. E aí um dia conversando com a Gi, que inclusive, a Gi esquerda, que inclusive foi a pessoa que me ajudou a montar toda essa palestra e fazer essa apresentação. Eu posso falar que minha apresentação tá boa? Posso. Tá. Fazer essa apresentação tão boa quanto ela tá. Ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou o seguinte. Pedro, quanto que tu tá ganhando por ano, mais ou menos, foi esse contrato? Ah, uns 600 mil reais. Aí nessa hora eu pensei, pô, 600 mil é muito dinheiro. E ela me perguntou, se tu tivesse ganhando esse dinheiro através de uma outra fonte de renda, se eu tivesse esses 600 mil agora, tu ia estar preocupado com esse contrato? Tu ia estar com a nóia do contrato que tu tá falando? E eu falei, não. E ela falou assim, então, tu já sabe a solução. Tu tem que achar alguma coisa que vai te dar esse dinheiro. Tu tem que começar a fazer o teu negócio. E foi aí que eu tomei a decisão. Vou fazer o meu próprio negócio. Chegou a hora. Chegou a hora de deixar de estar nos bastidores e vim pra cá. Vim pro palco e mostrar pras pessoas aquilo que eu sei. Tomei essa decisão e na hora que eu tomei essa decisão eu pensei, cara, tenho que falar com a pessoa que mais manja de montar negócios que eu conheço. Tá, vamos aproveitar e fazer uma calça. Vamos, deixa eu tomar lá. Todo mundo não sabe, todo mundo não dá importância pro relacionamento. A gente não fala nem todo mundo e nem ninguém. Porque quem não cresce, um dos motivos é que, tá? Tá. Porque, é, você fala, não, eu dou, eu não sei o que é. Aí você cortou a conexão. Tá. Comecei a conversar comigo, não tô conversando com você, aí cortou a conexão. Tá. É, e quando você for falar um, dois, ao invés de só fazer assim com o braço, que tá muito bacana, você pode falar, ó, um, não sei o que eu vou falar, dois, você fala, e é mais bonito assim do que assim. Assim. É, tá? Tá, beleza. Essa parte tá bem do coração mesmo, eu acho que vai ser legal. E aí eu puxo pro final, aí eu faço só a pergunta final. Que é? Que é? Eu faço o que eu amo, não, 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 não. Eu não sei como é que é a tua situação atual hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza. Tem uma linha do cagaço aí na tua frente que tá impedindo de chegar a todos os teus sonhos. E o meu convite pra ti é... Deixa eu dizer um bosta pra você. Meu convite pra ti é, meu convite pra ti é, cara, deixa de ser um bosta, deixa esse medo pra lá, atravessa essa linha do cagaço e vem, porque aqui do outro lado o trabalho é infinito. Tá muito boa essa conclusão. É, vamos testar de novo? Tá. Beleza. E uma coisa que eu senti falta, porque a gente tinha conversado na aula outra vez, é a gente falar assim, ó, e a... Você sabe qual é a resposta do milhão? Vou responder o meu story. Lendo. Uhum. Pra galera ir pro seu story. E aí eu deixo o meu story ali, não é? É, só que nós vamos fazer o seguinte, então, ó. Pra concluir, eu quero te dizer que eu não sei hoje em dia qual que é a linha do cagaço que tu tem que passar, ultrapassar. Mas uma coisa eu te garanto, depois da linha do cagaço estão as melhores coisas da vida. Aí você pode ultrapassar, depois da linha do cagaço. Depois da linha do cagaço estão as melhores coisas da vida. Então vem, porque eu trabalhei infinito. Tá ficando legal, não tá? Tá ficando muito bom. Tá. Então tá bom. Ajustes. Quer anotar aí? Eu quero. Esse vídeo você tem que me mandar aí. Nossa, esse vídeo tá com uma hora e sete. Ah, entre várias pausas... Tá menor que o outro. Repetorante. Uhum.